Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal final da última semana da novela Dona, de 24 de abril a 2 de maio de 2023. Saiba como terminará todos os personagens da novela, o final de Ivana, de Rodrigo e de como terminará Valentino José Miguel. Mas antes, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade. Vamos lá! Valentina diz Meu Deus, sei que te ofendi e me afastei de ti. Perdão, por favor, me ajude. Tenho que sair viva daqui. Me dê forças para resistir. Isabel pede a Gabi para descansar. Gabi e Maria da Luz não vão conseguir dormir por tanta preocupação. José Miguel e Alonso discutem por terem opiniões diferentes em relação ao resgate de Valentina. Finalmente amanhece. Uma patrulha de policiais vão até a ladeira dos mortos, do lugar que tem a mina, onde Rodrigo escondeu Valentina. Sabino diz a todos que se caírem em algum buraco da mina, não terá como tirá-los e já será a cova deles. O delegado diz que fará uma zona de dia e de noite para encontrar a senhorita Vilaça. Valentina acorda e morre de medo ao ver um rato perto dela. Todos saem à procura de Valentina e gritam por ela. Valentina escuta José Miguel chamando por ela e se anima. José Miguel e Sabino gritam por Valentina. Valentina grita por ajuda. Rodrigo pede a Valentina que cale a boca. Porco imundo, o filho da mãe dá um tapa na cara da moça. Rodrigo diz que ninguém o encontrará e primeiro atravessaram a morte e vão cansar de procurá-la. Rodrigo pega sua faca e diz a Valentina que espera que o amor dela seja o primeiro a cair. Leonor pergunta a Tereza de seu filho. Tereza diz que ele não saiu de viagem. Ivana diz a Leonor que Valentina foi sequestrada por Rodrigo. Leonor fica chocada. Ivana diz a Leonor que sabe que ela faria qualquer coisa para estar no lugar de Valentina. Gabi pede a Isabel para dormir um pouco. Isabel está muito preocupada com sua sobrinha. Rodrigo pede a Valentina que não o olhe com tanta frieza e raiva. Ele diz que daria seu sangue, contanto que ela o visse com amor. Ele diz que não foi sua intenção bater nela, mas não tolera a traição. Ele pede perdão e diz a Valentina que ela não escapará e só sairão dali juntos. Rodrigo toca a Valentina. Diz que queria ficar com ela na boa e não a força, mas ela o obrigou. Rodrigo diz que ela saberá o que é ser amada por um homem de verdade. Valentina pede a Rodrigo que demonstre que é um homem de verdade, a conquistando, como é, uma dama. Ela pergunta a Rodrigo como quer conquistá-la, sendo que ela só conhece o lado obscuro da alma dele. Rodrigo diz que fez tudo, mandou presentes para ela, mas ela não correspondeu. Valentina diz que para amar um homem, precisa admirá-lo. Rodrigo diz a Valentina que ela está o enrolando com esses contos. Valentina diz a Rodrigo que não, e dali os dois só sairão vivos ou mortos, mas juntos, como ele disse. Valentina chora com medo de Rodrigo, e quando ele sai, ela agradece a Benita e Deus por não ter sido abusada. Maria da Luz revela a Timóteo que Rodrigo abusou dela. Ele fica surpreso, mas segura a moça e a abraça, a consolando. Rodrigo olha no seu binóculos de longe. Ele vê que várias pessoas estão procurando pela dona. Timóteo diz a Maria da Luz que ela não tem do que sentir vergonha, e Rodrigo vai pagar por tudo que fez. Maria da Luz diz a Timóteo que uma mulher tem que chegar pura ao altar, e é isso que sempre soube. Timóteo abraça ela e diz que ela é pura, e isso que aconteceu não tirou nada de sua pureza. Felipe pede a Ivana para falar com o especialista psiquiatra. Ivana diz que não matou Oscar e seria incapaz. Felipe diz que ela já confessou. Ivana diz que ninguém acredita nela, e todos estão contra ela. Ela pede ajuda a Felipe. Felipe abraça Ivana e pede que se tranquilize. Ivana diz que não pode, pois Valentina roubou o amor de José Miguel dela e a odeia. Ivana sai completamente alterada. Sandra chega ali e pede a Felipe que diga a verdade de uma vez. Felipe revela a Sandra que Ivana assassinou um homem. Sandra fica chocada, anoitece. Valentina ainda está presa, e em pensamento diz que precisa ser forte e aguentar até que a encontrem, e precisa pensar em coisas positivas, lembranças boas. O grupo que está procurando por Valentina aguarda uns sentados. Alonso e José Miguel discutem novamente, sabendo pedir aos dois que não briguem, pois devem estar unidos à procura de Valentina. Alonso diz a José Miguel que eles dois têm um inimigo em comum, Rodrigo, e por ele acabam a briga. José diz que está bem, e o mais importante é Valentina. Rodrigo deixa Mendonça encarregado de cuidar da processadora e de suas terras, pois ficará fora por um bom tempo. Rodrigo paga Mendonça e pede uma caminhonete para fugir com sua mulher. Todos os homens entram dentro da mina para procurar por Valentina. Eles usam luzes para luminar o caminho e não caírem em buracos. Ernesto diz a Isabel, Gabi, o delegado e Maria da Luz, que já anoiteceu e ainda não conseguiram encontrar Valentina. O delegado diz que em todas as saídas da mina tem gente vigiando para que Rodrigo não fuja com Valentina. Rodrigo pede a Valentina que se alimente, pois senão vai morrer. Ela diz que não se importa. Valentina diz a Rodrigo que está com dor nas pernas e braços, e pede que ele a desamarre e deixe ela caminhar por um tempo. Rodrigo desamarra Valentina e deixa ela solta para caminhar e se mexer. Rodrigo percebe que Valentina está com muita febre. Ele coloca ela sentada na cadeira e dá água para ela. Valentina diz a Rodrigo que precisa sair dali, e ele não sabe, mas Ivana está com sérios problemas. Rodrigo diz a Valentina que quem tem sérios problemas é ela, tendo Ivana como prima, e ninguém tem a nobreza dela. Rodrigo diz a Valentina que Ivana não merece o perdão e preocupação dela. Valentina diz que Ivana está doente. Rodrigo ri e diz a Valentina que sabe muito bem quando alguém é má. Rodrigo diz a Valentina que a prima dela e ele planejaram se desfazer dela no início, e ele colocou a cobra no banheiro dela, mas o plano falhou. Valentina diz que imaginou isso, mas não pensou que Ivana tinha planejado junto com ele. Rodrigo diz que também descobriu que Ivana organizou uma boneca no baile para zombarem dela. Rodrigo diz a Valentina que viu Ivana jogando Benita do alto, e ainda foi lá embaixo certificar que a velhinha tinha morrido. Valentina fica chocada e começa a passar muito mal, com tanta revelação. Ela chora de raiva e tristeza ao mesmo tempo, e se culpa por ter deixado Benita sozinha na casa. Rodrigo vê que Valentina está ardendo em febre e pede que ela não chore mais. Isabel sofre um pesadelo e grita por Valentina. Gabi e Maria da Luz vão até lá. Todas sentem falta de Benita. A turma de homens continua nas buscas por Valentina. Eles entram numa caverna e continuam a procurar. Depois andam para todos os lugares possíveis, em busca da mulher. Passa mais um dia. José Miguel vem à sua cabana e se lembra quando beijou Valentina ali. Filadélfio diz Ernesto que Rodrigo anda muito desesperado porque Valentina está doente, e ele pediu que ele comprasse os remédios para a moça. Rodrigo diz, Meu Deus, demônio, o que for, me ajude por favor. Valentina segue ardendo em febre e treme. Leonor diz a Zé Miguel que Rodrigo Gavilã é capaz de matá-lo e pede que vá para o México. José diz que não vai, até Valentina aparecer. Ivana diz a Zé Miguel que também está preocupada com Valentina. Leonor reclama com Ivana por ser irônica. Ivana diz a Leonor que acha que ela se interessa mais pela vida de Rodrigo do que do próprio filho. Leonor pede que ela não diga estupidez. Ivana diz para Leonor já ir sabendo que José Miguel e Rodrigo irão se enfrentar algum dia, e um deles acabará morrendo. Rodrigo pede a Valentina que beba mais água, pois ela está passando muito mal. Valentina treme de dor. Ela pergunta quanto tempo está naquele lugar. Rodrigo diz que faz três dias. Ele fala que irá conseguir remédios para ela. Leonor diz a Ivana que ela é o próprio demônio. Ivana diz que não se importa com o que ela diz. Ela fala que se não amasse José Miguel o quanto ama, meteria Rodrigo na sua cama. Leonor bate em Ivana e a chama de qualquer. Ivana diz que elas duas são da mesma classe. Leonor diz a Ivana que se ela não for embora da fazenda amanhã, contará seu filho tudo de ruim que ela fez. Leonor diz a Ivana que tem certeza que ela não está grávida e fingiu tudo. Ivana ameaça Leonor, faz o inferno na vida da bruxa, dizendo que falará para Miguel que ela foi amante de Rodrigo Gavilã. Valentina começa a delirar. Ela pergunta a Rodrigo se foi um sonho que ele disse que Ivana matou sua babá. Rodrigo diz que não foi um sonho. Valentina diz a Rodrigo que sabe que ele assassinou Frederico. Rodrigo diz a Valentina que eles vão começar uma vida juntos. Então ele tem que ficar todo limpo para ela. Ele decide contar que matou Frederico por muitas razões. Valentina diz que nada justifica tirar a vida de um ser humano. Rodrigo diz a Valentina que ela não sabe de nada, pois viveu em outro mundo e não imagina o que uma pessoa de baixo pode sofrer como ele. Valentina diz a Rodrigo que todos aprendem a ver a morte desde pequeno, mas a diferença é o respeito. Respeito pela vida. Valentina continua passando mal, tremendo e cada vez mais ruim. Ivana diz a Zé Miguel que o ama e por isso quer que ele seja feliz com Valentina. Ela conta que tudo o que está passando fez ela recapacitar e amanhã voltará para os caracóis. Ela o libera de tudo e diz que ele não precisa sacrificar sua vida e nem seu amor por ela. José Miguel agradece pelas palavras de Ivana. Alonso chama José Miguel para seguirem nas buscas. Ivana chora e diz que tudo ficará bem e tomara que não encontrem Valentina. Enriqueta leva um sanduíche para Moisés e o agrada com suas comidinhas. Ela fala que se sente sozinha e pede que ele pense em voltar à sua casa. Moisés comenta que José Miguel está muito preocupado pelo sumiço de Valentina. Enriqueta diz que Valentina fugiu com Rodrigo e José Miguel está fazendo essas buscas inúteis com os homens. Furioso com a mulher, Moisés pede o divórcio. Maridalo chora por Valentina não aparecer e se pergunta por que sempre o mal vence. Timóteo consola a mocinha. Ernesto diz a Gabi e Isabel que falou com o detetive e organizaram um plano para pegar Rodrigo no momento que o Filadélfio levaram os remédios a ele para Valentina. José Miguel e Alonso continuam procurando por Valentina na mina. Rodrigo diz a Valentina que em umas horas dará para ela os remédios. Valentina pede a Rodrigo para levá-lo embora dali. Ela delira e chama Benita e fala que José Miguel é o amor de sua vida. Rodrigo fica furioso. Rodrigo diz a Valentina que eles saíram dali e irá ensiná-la a amá-lo ser sua rainha. Uns morcegos atacam José Miguel e Alonso. Rodrigo ouve os barulhos e se põe a alerta. José Miguel agradece a Alonso pois por ele ter abandonado Valentina no altar ela chegou à fazenda Montesinos para se tornar a mulher de sua vida. Alonso pede que ele não confie tanto. José diz que isso não se trata de uma competição entre eles mas sem de tirar Valentina salva dali. José Miguel reconhece a caverna de Rodrigo. Eles se aproximam. Rodrigo bate o martelo nas madeiras. As pedras caem em cima de Alonso e José Miguel. Sabino, João e o resto dos homens escutam o barulho. Rodrigo volta para a cabana e diz que por fim tirou essas duas pedras de seu caminho. Valentina diz a Rodrigo que vai acabar com ele pois é a única maneira de sobreviver. Ela parte para cima dele com uma faca. Rodrigo tira a faca da mão dela e diz que não gosta de traições. Ele conta que acaba de matar Alonso e José Miguel. Valentina sofre e grita. Alonso diz que ele não gosta de traições. Rodrigo tapa a boca dela e pede que ela se conforme em saber que é dele até a morte. José Miguel recupera a consciência. Está um pouco ferido. Alonso segue desmaiado. José Miguel chama por ele mas ele não reage. Sandra diz a Enriqueta para controlar esses detalhes que tanto incomodam seu pai. Sandra pergunta a Enriqueta se ama seu pai. Ela diz que sim. Já que está casada com ele. Sandra diz a mãe que se casou por toda a vida por amar seu marido. para envelhecerem juntos e compartilhar o bom e mal da vida. Ela questiona a Enriqueta se pensa o mesmo. Pois nas mãos dela está para que seu pai volte com ela. Alonso acorda com muita dor na perna. Pois sua perna está gravemente ferida. José Miguel ajuda e vê o ferimento dele. José Miguel diz a Alonso que vai tirá-lo dali. José Miguel pega Alonso no seu colo e o leva. Sabino, Horácio e os homens procuram por Zé Miguel. Ivana diz que é melhor ir embora dali da casa de Leonor. Antes que a velha bruxa descubra que ela não está grávida. Ivana faz suas malas e pretende buscar dinheiro e ir a uma clínica fora do país. Clínica essa para ela poder fazer um tratamento para engravidar. Leonor diz a Ivana que antes dela ir embora. Que é que ela comprove com aquele teste de gravidez que está grávida. Ivana diz para ela pensar o que quiser. Ela diz, até nunca maldita bruxa. E sai. José Miguel chega com Alonso muito machucado. Ele é socorrido para receber os cuidados adequados. José Miguel diz que acabará com Rodrigo com suas próprias mãos. Leonor diz sozinha. Por fim, me desfiz dessa escorada. Só me falta desfazer da víbora. É provável que amanhã corra a notícia de que ela e Rodrigo fugiram juntos. Ou que ficaram sepultados em algum túnel da mina. Rodrigo leva uma sopa para Valentina. E diz que daqui a pouco, Filadélfia trará os medicamentos dela. Valentina chama Rodrigo de assassino. E pergunta por que o matou. E diz que o odeia. Ela cospe a sopa na cara dele. Rodrigo diz a Valentina que por bem ou por mal, vai domá-la. E ela vai ser sua. Valentina chora muito. E continua tremendo. José Miguel pergunta a Filadélfia onde estava. E se é cúmplice de Rodrigo. Filadélfia diz que Rodrigo pediu para ele conseguir remédios. Pois Valentina está doente. José Miguel pega os remédios. E diz que entregará Rodrigo com suas próprias mãos. Rodrigo vigia José Miguel. E fica furioso ao ver que ele não morreu. E está vivo. Ivana volta para a fazenda de Valentina. Com suas malas. Ivana debocha de Gabi. Por querer se casar com Horácio. Dizendo que para passar um tempo. Ele é bom. Mas para viver a vida toda. Não é bom não. Gabi diz. Que ainda não sabe nada de Valentina. Mas José Miguel confia. Que logo encontrará ela. Ivana questiona. Para que? Se é para comprovar que ela é mulher de Rodrigo. Gabi diz. Que vê que ela não se importa com a prima. Nem com o destino dela. Ivana diz. Que tomara que Valentina morra. Mas acha que ela está passando bem. Gabi puxa os cabelos de Ivana. E diz que não vai suportar. Que ela fale assim de sua amiga. Ivana diz que fala o que pensa. Isabel vê que Ivana está em casa. E a abraça. Ivana diz que veio para ficar. Gabi ajuda a Maria da Luz. A levará as malas de Ivana. A mala acaba caindo. Pois está tão pesada. Ivana pede ajuda a mãe. Isabel pede que ela se acalme. Ivana diz que todos estão contra ela. E todos a odeiam. E por isso quer ir para longe. A uma clínica do estrangeiro. Ivana diz que não se sente bem. E ultimamente tem estado muito alterada. Ela pede a mãe que peça a Ernesto. Uma grande soma de dinheiro. Para ela ir. Isabel diz a Ivana que Ernesto. Foi a pedreira. Mas quando chegar irá falar com ele. Ivana agradece a mãe. E a abraça. Anoitece. O delegado cancela a operação. Pois Rodrigo não veio buscar os semédios. Para Valentina. José Miguel diz a Sabino. Que se Valentina está doente. Rodrigo irá a uma farmácia. Comprar os semédios. Ou obrigar Felipe a revisá-la. O delegado diz que essa noite. Vão pegar Rodrigo Gavilã. Valentina sente calafrios. Filadélfia volta para casa. Rodrigo aparece lá. E o ameaça com a arma. Por ter o traído. Filadélfia pede que ele o mate. Mas que libere a senhorita Vilaça. Filadélfia entrega a Rodrigo os semédios. Para ele. José Miguel chega a casa de Filadélfia. E pede. Que ele abre. Pois sabe que Rodrigo está lá. Filadélfia diz que Rodrigo não está ali. José Miguel arromba a porta. Filadélfia diz que Rodrigo o ameaçou. Com a arma. Pegou os semédios. E saiu. Rodrigo foge. E José Miguel vem atrás dele. Ernesto diz a Isabel. Que descobriu que o advogado de Rodrigo. Tem um histórico de operações sujas. Além de ter um nome falso. E assim será fácil. Para José Miguel recuperar. A propriedade que vendeu a Rodrigo. Que são as terras da lagoa. José Miguel não consegue encontrar Rodrigo. Um casal vai à delegacia do México. E diz a Toledo. Que eles viram que assassinou Oscar. E foi uma mulher. Ivana diz sozinha que quando voltar de viagem. Não só recuperar a José Miguel. Mas também herdará toda a fortuna de Valentina. Isabel fala com Ernesto. Sobre Ivana querer ser internada. Em uma clínica fora do país. Gabi fica sabendo. Que José Miguel e Alonso quase morreram. Quando foram procurar por Valentina. Ela pede que Horácio se cuide também. Horácio pede Gabi em casamento. Os dois se emocionam. Ela aceita. E eles se beijam. Ivana chega ali. E diz. Que ceninha mais romântica. Gabi. Ela diz a Ivana. Que ela é muito inoportuna. Ivana ameaça Gabi. Horácio a defende. Horácio coloca o anel no dedo de Gabi. Ela o abraça. E o beija novamente. Rodrigo dá os remédios. Para Valentina melhorar. Rodrigo conta que tem tudo preparado. E amanhã à tarde eles vão fugir para longe. Em uma caminhonete. Valentina diz a Rodrigo. Que não. E pede que ele deixe ela ir. Rodrigo diz que tudo está calculado. E amanhã irá buscar o passaporte dela. Na fazenda dos caracóis. E depois irá explodir a mina. Para todos pensarem que eles morreram. E esquecerem deles. Rodrigo diz a Valentina. Que a ama como louco. E precisa dela para viver. Valentina diz que ela não pode amar um assassino. Rodrigo diz que vai mudar. Por ela. E pede que ela entenda. E por ela. Será um homem novo. José Miguel chega em casa. Leonor diz ao filho. Que essa tarde. Ivana voltou para a fazenda de Valentina. José diz que nesse momento. Se preocupa. Em salvar Valentina com vida. Porque ela está muito doente. José Miguel conta a mãe. Que Rodrigo tirou tudo dele. Seu pai. Suas terras. E até Valentina. Em pensamento. Leonor diz. Maldita seja Valentina Vilaça. Te odeio. Porque você destruiu a vida do meu filho. Jesus conta a Teresinha. Que sonhou com Valentina presa. Em um quarto escuro. E bem pálida. Isabel diz a Ivana. Que Ernesto conseguirá o dinheiro. Para ela viajar. Para onde quiser. E também para se internar na clínica. Isabel diz que não irá abandoná-la. José Miguel procura por Rodrigo na mina. Valentina está dormindo. E sonha. Onde está nos braços de Benita. Ele diz que tem muito medo. Benita diz que tudo ficará bem. E sempre estará com ela. No dia seguinte. José Miguel diz ao delegado. Que serve a noite toda. Na ladeira dos mortos. Pedindo a Rodrigo que devolvesse Valentina. E ele não respondeu nada. Valentina acorda. Rodrigo oferece leite para ela. Mas ela diz que não consegue beber. E se sente muito mal. Rodrigo diz que essa tarde. Eles vão embora dali. E levará ela no médico. Ernesto diz a Filadélfio. Que se quiser ficar na fazenda dos caracóis. Pode ficar ali. Já que tem muitas casas. E além do mais. Tem homens vigiando. Para Rodrigo não aparecer ali. Filadélfio conta que Rodrigo. Conhece toda a fazenda. Além de suas pastagens secretas. E não pode fazer mais nada. Porque Rodrigo. Já perdeu a confiança nele. Ivana diz sozinha. Que precisa de dinheiro. Para ir embora de uma vez por todas. Ivana procura pelas chaves. Do cofre de Valentina. Rodrigo chega no quarto de Valentina. E tapa a boca de Ivana. Ivana questiona Rodrigo. Como chegou até ali. Em plano dia. A bruxa o elogia. E diz que ele é genial. Rodrigo pede a Ivana. Que dê a ele o passaporte de Valentina. Ivana pega o passaporte da mulher. Mas antes de dar a Rodrigo. Pede dinheiro em troca. Pois precisa fugir dali. Rodrigo questiona. Se ela já vai ir embora. Bem agora. Que ele deixou o caminho livre para ela. Com o Montezinos. Rodrigo diz a Ivana. Que ela não está grávida. E tem muitos problemas. Pois matou Oscar. E Benita. Ivana diz a Rodrigo. Que ele é menos indicado. Para julgá-la. Rodrigo diz. Que só está contando. As façanhas dela. Ele diz. Que os dois são iguais. E fazem o que querem. A custo de qualquer coisa. Ele diz. Que talvez. Ajudará ela. Ivana abraça Rodrigo. E diz. Que sentiu vontade. De se divertirem juntos. Ela o beija. Ivana em pensamento diz. Agora sim. Tenho certeza. Que vou engravidar. Maria da Luz. Percebe que Ivana. Está com Rodrigo. No quarto. Rodrigo diz a Ivana. Que ela está mais atacada. Do que nunca. E lambe o pescoço dela. Maria da Luz. Diz a Gabriela. Que Rodrigo. Está no quarto. Com Ivana. Isabel e Gabi. Se preocupam. Enriqueta. Conta a Leonor. Que ficou sabendo. Que Rodrigo. Arrumou duas passagens. De avião. Para ele. E Valentina Vilaça. Fugirem dali. Enriqueta. Diz que poderia. Investigar mais. Esse assunto. Mas é melhor. Ficar quieta. Pois Moisés. Quer se divorciar dela. Leonor. Diz que se Valentina e Rodrigo. Sumirem dali. Acabará o problema dela. E além do mais. Não quer que seu filho. Saiba disso. Sabino e Ernesto. Ficam chocados. Ao saberem que Rodrigo. Está na fazenda. Sabino. Pede a Filadélfia. Que dê o sinal de alerta. Para todos. Maria da Luz. Diz a Zé Miguel. Que é o que Rodrigo. Está lá dentro da fazenda. No quarto de Valentina. José Miguel. Corre até o local. Ele chega no quarto de Valentina. Mas não encontra Rodrigo lá. E muito menos. Ivana. O delegado. Pede ao empregado de Rodrigo. Que o avise. Quando Mendonça. Chegar de viagem. E peça que ele. Se apresente à delegacia. Ernesto e Sabino. Vão até José Miguel. Jesus e Teresinha. Pedem a Padre Ventura. O burro dele emprestado. José Miguel. Diz a Gabi. E Isabel. Que já revistou. Todos os quartos. E Rodrigo. Desapareceu. Maria da Luz. Conta a eles. Que Rodrigo. Estava com Ivana. No quarto. Ivana chega ali. E confirma que sim. Sabino. Diz a Ernesto. Que José Miguel. Não tem paz. Nenhum dia. Ivana diz. José Miguel. E todos. Que Valentina concordou. E para outro país. Com Rodrigo. E por isso. Deu o passaporte da mulher. Para ele. Maria da Luz. Diz a todos. Que ouviu ruídos. No quarto. Além de ter escutado. Rodrigo. Dizendo a Ivanita. Que ela estava mais atacada. Que nunca. Ivana diz. Que isso é mentira. E Rodrigo. Colocou uma arma na sua cabeça. E não podia se defender. Ivana diz. Que Rodrigo. Apenas disse. Que era o homem mais feliz do mundo. José Miguel. Grita com Ivana. Dizendo que é mentira. Isabel pede. Que ele se controle. Pois Ivana está grávida. Ivana pede a José Miguel. Que não banque o herói. Pois Valentina. É mulher de Rodrigo. José Miguel. Diz que nunca vai duvidar. Do amor de Valentina. Sabino. Diz a Leonor. Para parar de segredos. E mentiras. Pois está em jogo. A vida do filho dela. Leonor diz. Que quem ela. Não se importa. Se viver ou morrer. É Valentina. Sabino. Queixando por que. Se é por ter ciúmes de Valentina. Com o homem que ela considera seu. Leonor dá dois tapas. Na cara de Sabino. Sabino. Diz para ela bater o quanto quiser. Mas pede a Leonor. Que por favor. Ajude. Pois ela é a única. Que sabe. Onde é a caverna de Rodrigo. Onde Valentina está. Leonor se nega. E manda ele sair. Sabino. Diz a Leonor. Que se ela não fizer o que ele pede. Agora mesmo. José Miguel vai saber. Do passado. Do passado negro dela. Da mãe dele. Sabino está saindo. Leonor diz para ele esperar. E traga um cavalo. Para ela ir ao local. Valentina. Em pensamento. Pede a Deus que a ilumine. E não deixe ela morrer. E precisa sair dali. Rodrigo volta para a sua caverna. E ao tocar Valentina. Percebe que ela está mais fria. Valentina diz a Rodrigo. Que precisa sair dali. E vai com ele. Onde ele quiser. Mas quer sair logo. Rodrigo dá o remédio para Valentina. Ivana fica nervosa. E espera que Rodrigo traga seu dinheiro. Gabi comenta com Maria da Luz. A atitude horrível de Ivana. E se juntar com Rodrigo. Mesmo a prima estando sequestrada. José Miguel diz ao delegado. Que quer pegar Rodrigo. Antes dele levar Valentina para longe. O delegado diz. Que ele não pode entrar na casa de Rodrigo. Porque eles não tem permissão. José Miguel diz ao detetive. Que por culpa dele. Rodrigo vai se dar bem. O delegado. Deixa José Miguel detido. Por desacato à autoridade. E para ele não cometer algo pior. Isabel olha uma foto sua com sua irmã. Cecília. E pede que ela a dê força. Pois está prestando péssimas contas. A filha dela. E sua vida. Rodrigo entrega uma grande quantidade de dinheiro. A seu empregado. Para levar a Ivana. Na fazenda dos caracóis. Jesus e Teresinha. Observam uma endonça. E um homem. Levando uma carroça para o local. De onde Rodrigo vai fugir com Valentina. Leonor e Sabino. Já estão prontos. Para ir resgatar Valentina. Rodrigo vai a casa de Cristina. Com uma faca. E diz que deixará nela. Uma lembrança. Que nunca mais esquecerá na vida. Cristina por sorte. Está no posto de saúde. Conversando com sua amiga Amparo. Amparo alerta Cristina. De morar sozinha. Pois Rodrigo é rancoroso. E pode se vingar dela. Rodrigo faz uma bagunça. Na casa de Cristina. Para deixar um alerta para ela. Filadelfo diz a Ernesto. Que Rodrigo está louco de amor. E do jeito que as coisas estão. É capaz dele assassinar Valentina. E depois tirar a própria vida. Ernesto se culpa. Por não ter descobrido. Que na casa grande. Tinha uma passagem secreta. Na qual Rodrigo podia entrar. Isabel diz a Gabi. Que sua sobrinha está doente. E se Rodrigo levá-la para longe. Ela não vai resistir. Gabi acalma Isabel. Pedindo para terem fé. Maria da Luz chega ali. E diz a Isabel. Que um tal de Paulinho do Vale. Trouxe aquele saco de dinheiro. Para Ivana. A mando de Rodrigo. Leonor e Sabino. Chegam no esconderijo. Onde Rodrigo mantém Valentina. Em cativeiro. Por sorte. Rodrigo não está por lá. José Miguel grita. Para que o tirem da cela. O delegado manda ele ficar quieto. E deixarem eles trabalhar. José Miguel se descontrola. Com medo de Rodrigo levar Valentina. Para longe. Leonor chega à caverna. Onde Rodrigo mantém Valentina presa. Na sua mente. Ela se lembra. Quando se encontrava com um homem ali. E namoravam. Leonor encontra Valentina desmaiada. E diz. Acorde, estúpida. Acorda. Mendonça entrega a Rodrigo. As chaves da caminhonete. E passagem de avião. Para ele fugir com Valentina. Rodrigo paga Mendonça. E reforça. Dizendo para ele não contar para o delegado. Sobre os negócios de ambos. Rodrigo vai embora. Ernesto fica surpreso. Ao saber que Rodrigo mandou uma sacola de moedas de ouro para Ivana. Cabir diz que ele fez isso para pagar Ivana. Por ela ter dado a ele o passaporte de Valentina. Isabel enfrenta Ivana. Ivana diz à mãe que isso não é verdade. Não faz tratos com Rodrigo. Isabel lê uma carta de Rodrigo para Ivana. Carta essa muito íntima. Ivana fica assustada. Leonor e Sabino fogem com Valentina. Em cima do cavalo. Alonso está de amuletas. Depois do acidente. Que teve na caverna com José Miguel. Horácio conta. Que ainda não tem notícia de Valentina. Mas que José Miguel foi preso. Por ser brigado com os policiais. Sabino pede a Deus. Que dê tempo a eles. Para sair dali. Antes que Rodrigo volte. Sabino e Leonor vão embora. Rodrigo está voltando. E percebe que Mendonça o traiu. E não trouxe nenhuma carroça. Na verdade. As crianças que estavam ali. Levaram uma carroça. Alonso diz a José Miguel. Que veio se colocar a ordem da polícia. Para ajudar. Porque ele é uma ameaça pública. O delegado solta José Miguel. Graças a intervenção de Horácio. Mendonça vai a casa de Rodrigo. Com seu afiliado. Para roubar mais dinheiro dele. Um tempo depois. Rodrigo chega ali. Diz a Mendonça. Que lhe o traiu. Pois não levou a carroça. Que o pediu. Rodrigo diz que ninguém o rouba. E muito menos o trai. Mendonça jura. Que deixou a carroça. Num lugar combinado. Rodrigo atira em Mendonça. José Miguel sai correndo. Até a mina. Atrás de Valentina. Rodrigo chama Mendonça. De maldito traidor. E diz que nada mudará seus planos. Tira embora com Valentina. Enquanto ele. Vai arder no inferno. João e Tereza. Comentam que Jesus. E Terezinha. Não foram à escola. Jesus e Terezinha. Pegaram a carroça. Que Mendonça deixou para Rodrigo. E chegam à fazenda. Tereza e João. Encontram roupas de Rodrigo. E uma maleta. Cheia de dólares. Na carroça. Saberam ver Valentina. Muito mal. Leonor. Leonor pede para eles continuarem o caminho. Antes que Rodrigo volte. E os descobra. Leonor pede a Valentina. Que faça a sua parte. Pois José Miguel. Espera por ela. Valentina gemendo muito. Chama José Miguel. Leonor pede que ela resista. E faça isso pelo seu filho. Alonso e Horácio. Chegam à casa de Rodrigo. Achando que José Miguel. Está por lá. Eles têm a surpresa. De encontrar Mendonça. Baleado. Toledo diz a Felipe. Que ele cometeu um crime muito grave. Por ter mentido. No depoimento. Da morte de Oscar. Sandra pede a Felipe. Que diga a verdade. Que Ivana assassinou esse homem. Isabel diz a Ernesto. Que depois de saber do que Ivana fez. Sua vida não será como antes. E não entende. Por que sua filha tem tanto ódio. Por Valentina. Que sempre quis ajudá-la. Ernesto diz. Que é sua desordem emocional. Ivana chama por Isabel. Ivana jura a mãe. Que essa carta de Rodrigo. Foi a invenção dele. Para prejudicá-la. Isabel grita com Ivana. E pede que pare de mentiras. Pois já não acredita nela. Ivana pede a mãe. Que a ajude escapar da polícia. Isabel diz. Que ela não pode continuar fugindo da justiça. Ivana diz a mãe. Que ela nunca amou. Pois só se importa. Mais com a justiça. Do que com a própria filha. E sofre mais por Valentina. Do que por ela. Ivana diz a Isabel. Que ela é um fracasso como mãe. Pois até uma cachorra. Lutaria para defender o seu filhote. Isabel chora pela humilhação da filha. Para com ela. Cristina chega em casa. E encontra seus móveis completamente bagunçados. E quebrados. Ela fica chocada. Rodrigo consegue outra carroça com seu empregado. João e Tereza levam a maleta de dinheiro. Que encontraram na carroça. Para o delegado. O delegado diz a Jesus e Terezinha. Que eles foram muito valentes. Pela grande atitude que tiveram. Ivana faz um cheque falsificado. Pois ela conhece a assinatura de Valentina. E diz. Por sorte conheço sua assinatura maninha. Você vai pagar os gastos da minha viagem. Alonso e Horácio levam Medonça para o posto de saúde. Para ser atendido. Sabino e Leonor andam muitos quilômetros. Para salvar Valentina. Eles chegam a uma igreja abandonada. Sabino ainda pede a Valentina. Que aguente. E resista. Pois vão conseguir. Leonor diz a Sabino que nesse ritmo. Só irão chegar lá de noite. Sabino diz que eles precisam descansar um pouco. Sabino vai dar Leonor que desça do cavalo. Pois tem gente vindo aí. Eles veem José Miguel correndo. E o chamam. Eles contam que resgataram Valentina. E ela está muito mal. José Miguel fica abalado. Ao ver Valentina desmaiada. Quase sem vida. Ele chora. E diz que ela ficará bem. Leonor e Sabino ficam comovidos. Ao verem José Miguel. Cristina chega à fazenda. E diz a Maria que Rodrigo. E se vê na sua casa. E reverou tudo por lá. Maria da Luz fica preocupada com a mãe. E pede que ela não volte para casa. Pois é muito perigoso. Cristina diz que irá ficar na casa paroquial. Pois Padre Ventura ofereceu um quartinho por lá. Já que Felipe nem mora mais lá. Cristina pede a filha que também tome cuidado. José Miguel diz que levará Valentina para a casa dela. O mais rápido possível. Sabino pede que não faça isso. Pois Valentina não resistiria. E tem que levar ela com muita calma. Sabino decide levar Valentina. E deixa José Miguel e Leonor sozinhos. Para esclarecerem tudo de uma vez. Leonor diz ao filho. Que sabe o lugar que Rodrigo mantinha Valentina. Rodrigo chega ali. Na sua carroça. E diz a Leonor que avisou para ela. Tirar o filhinho mimado de seu caminho. Rodrigo ameaça José com sua arma. José Miguel começa a brigar com ele. E faz com que ele largue a arma. José Miguel diz a Rodrigo. Que vai matá-lo com suas próprias mãos. Rodrigo diz que também vai o quebrar. Os dois trocam socos. E tem uma forte briga. Leonor fica totalmente desesperada. Ivana vai até o banco. E diz a Moisés. Que sua prima a deu um cheque na semana passada. Como presente. Para comprar um apartamento. Moisés diz que as operações. Já foram finalizadas por hoje. E ele já não tem muito dinheiro no banco. Mas amanhã bem cedo. Ela pode vir e receber. Ivana sai. Leonor pede ao filho para ir embora dali. José Miguel e Rodrigo se golpeiam fortemente. Enquanto Leonor chora de desespero. José Miguel pega a arma. E aponta para o Rodrigo. Em um ato de desespero. Leonor pede ao filho que não atire em Rodrigo. Pois é o pai dele. Pai dele. José Miguel e Rodrigo ficam chocados. Ambos se olham com muita tristeza. E ódio ao mesmo tempo. José Miguel não aceita ser filho de Rodrigo. E diz que ele é o assassino de seu pai. Frederico Montesinos. E vai pagar por sua morte. José Miguel não consegue atirar em Rodrigo. E vai embora. Rodrigo exige a Leonor. Uma explicação. Leonor diz que só disse a verdade. Verdade é essa que ela ficou calada por muitos anos. Rodrigo chora. E grita. Sabino está se aproximando com Valentina. E grita por Gabi. Ivana volta para a fazenda. E dá uma bofetada na cara de Maria da Luz. Pedindo para não incomodá-la. Rodrigo pergunta a Leonor. Como pode ter certeza. Que ela diz a verdade. Que ele é o pai. Leonor diz. Que é porque Frederico era estéreo. E não podia ser pai. Rodrigo pergunta a Leonor. Por que escondeu dele isso. Pois a amava. Leonor diz que não iria arriscar sua estabilidade com seu filho. Para ficar com ele. Um simples camponês. Morto de fome. Que continua sendo. Apesar de ter muito dinheiro. Rodrigo diz a Leonor. Que ela é desprezível. Ele é em forca. E diz que ela pagará muito caro. E é onde mais dói. Leonor pede que ele faça o que quiser com ela. Mas José Miguel. Ele nunca poderá tocar. Porque leva seu sangue. Rodrigo diz que ela se equivoca. Pois não vai descansar. Até acabar com o maldito Montesinos. Rodrigo pede que ela saia dali. José Miguel chega à fazenda. Gabi já chegou com Valentina até lá. José leva a moça quase morta para dentro. Amparo recebe uma ligação. E diz a Felipe. Que ele tem que ir à fazenda dos caracóis. Pois resgataram Valentina com vida. E ele está muito mal de saúde. Rodrigo retorna à caverna. Onde estava. E vê que Valentina já não está lá. Ele fica furioso. José Miguel diz a Sabino. Que sua mãe já o confessou tudo. E já sabe que Frederico Montesinos. Não era seu pai. Sabino pede que ele não pense nisso agora. E terá tempo de resolver as coisas. Leonor está em casa. E diz. José Miguel filho. Meu filho. Ela chora muito. Rodrigo enquanto fuma. Pensa em Leonor. E já sabe que foi ela. Quem tirou Valentina da caverna. Porque é a única que sabe daquele lugar. Rodrigo sai. Ivana diz sozinha. Que essa é a última noite. Que passa nessa fazenda. E amanhã terá dinheiro para fugir dali. E em uns meses. Voltará com seu bonito bebê. Ivana escuta barulhos. E percebe que Valentina foi resgatada. E está de volta. Gabi questiona o que Rodrigo queria. Valentina chama por José Miguel. Bem fraca. José Miguel chama por ela. E diz que está ali. Jesus e Terezinha rezam pela saúde de Valentina. Felipe examina Valentina. E percebe que ela está melhorando aos poucos. Alonso liga para a fazenda de Valentina. E pergunta dela. Padre Ventura vai ao quarto de Valentina. E reza para ela melhorar. Gabi pega Ivana. Escutando tudo. Atrás da porta. Ivana pergunta por que estão rezando por Valentina. E se encontraram ela morta. Gabi diz que pelo azar de Ivana. Não. Ela só está doente. Gabi diz a Ivana que quando Valentina melhorar. Vai dizer a ela que ela é sua pior inimiga. Para tirar ela dali. Quanto antes. Ivana pede a Gabi que apodreça. Rodrigo passa correndo pela fazenda dos caracóis. Já de noite. E acaba levando um tiro. Mas mesmo assim consegue fugir dos seguranças. Mendonça recebe a visita de seu afilhado. O moço diz a Mendonça que ele vai se salvar. Mendonça mandou o afilhado fazer o que ele pediu. Ernesto pede as seguranças que mantenham a vigilância e a fazenda. Isabel vê a sobrinha. Valentina abre os olhos e vê a tia. Isabel diz que ela está em casa com todos. E José Miguel a resgatou. Valentina pergunta onde ele está. Isabel diz que lá embaixo com Ernesto, Gabi, Sabine e Felipe. Valentina manda Isabel chamar por José Miguel. Ela sai. Valentina agradece a Deus por José Miguel estar vivo. Todos estão jantando. Rodrigo foge para o mais longe possível. José Miguel está pensativo. Ivana chora e diz a Isabel que está feliz por Valentina ter sido resgatada por José Miguel. Isabel pede a Ivana que pare, pois ela não engana ninguém. Ivana pede a mãe para ver a prima. Isabel deixa e sai para pegar o suco da sobrinha. Ivana entra no quarto e diz, maldita, por que você não foi embora com o Rodrigo? Valentina, ao ver a prima, diz, Ivana, você matou a Benita. Eu sei, você a matou. Ivana diz que não sabe do que ela fala. Valentina diz a Ivana que ela empurrou Benita. Ivana jura que foi um acidente. Valentina pede que ela não minta, pois o Rodrigo a viu. Valentina diz, assassina, assassina. Ivana se atormenta. Valentina pergunta por que ela tirou a vida de um ser humano tão bom como Benita, sua bavá. Valentina diz que nunca vai perdoá-la. Ivana diz que matou Benita por ser intrometida e agora vai matá-la também. Valentina pergunta a Ivana por que a odeia. Ivana diz a Valentina que ela tirou tudo dela e a odeia e a odiou sempre. Ivana enforca a Valentina. Isabel chega ali bem na hora e fica chocada. Valentina tosse muito. Ivana diz que Valentina acordou muito alterada e está acusando de ter matado a Benita. Isabel se assusta. Valentina diz a tia e Zé Miguel que Benita não morreu de um acidente e Ivana empurrou e Rodrigo viu isso. Ivana diz que Rodrigo sim é assassino e viu quando ele botou fogo na cabana de Sabino para matar o Frederico. José Miguel questiona por que Ivana não disse nada antes. Ela diz que não disse por que ficou com medo de Rodrigo prejudicar seu filho. José Miguel diz que isso é mentira, pois quando isso aconteceu ela nem estava grávida. Isabel fica chocada. José diz a Ivana que ela foi cúmplice desse homem. Ivana diz que Leonor também tem culpa nisso e foi amante de Rodrigo. Isabel diz a Ivana que já basta e Valentina e Zé Miguel tem que saber de toda a verdade. Isabel pede perdão à filha, mas já não aguenta mais na sua consciência. Isabel diz a Valentina que Ivana matou Oscar Almeida. José Miguel fica chocado. Ivana sai. Valentina chora muito e diz que não pode ser. José Miguel abraça a amada. Valentina diz a José Miguel que a prima que tanto ela amou é um ser perverso e desalmado e não sabe como conseguirá denunciá-la, mas Benita foi como uma mãe para ela e não pode deixar impune sua morte. José Miguel pede que ela se tranquilize. Ivana diz a Isabel que como sempre ela deu as costas. Isabel diz a Ivana que ela tem que prestar contas com a justiça pelo que fez. Enlouquecida, Ivana pede à mãe que peça a Valentina que não a acuse. Isabel diz que não fará isso. Ivana pede para as duas irem para longe antes que seja tarde. Isabel diz que não vão sair para lugar nenhum. Ivana diz à mãe que ela nunca amou e sempre preferiu Valentina. Ivana pega uma tesoura. Isabel diz à filha que todos a amam e falará com Ernesto para conseguir um advogado para ela sair da cadeia por conta do transtorno mental. Ivana aponta a tesoura para a mãe. Isabel fica chocada e questiona se ela seria capaz de matar a própria mãe, porque se for assim, quer que ela saiba que não resistirá. Isabel pede que ela faça de uma vez, mas isso não vai solucionar o problema dela. Ivana chora muito e joga a tesoura no chão. Ivana diz a Isabel que não é má e só precisa que a amem. Ela diz que quer a sua mãe, sua mãezinha. Ivana pede a Isabel que chame sua mãe. Ivana diz que não é uma menina má e abraça a Isabel, pedindo para não deixá-la, pois a ama muito. Isabel diz que também a ama. José Miguel diz a Valentina que teria feito qualquer coisa para evitar esse momento tão doloroso para ela. Ernesto pergunta a José Miguel como ela está. José diz que Valentina adormeceu e chorou muito por uma terrível discussão que teve com Ivana. E Valentina descobriu que Ivana provocou a morte de Benita. Maria da Luz vai à capela rezar para eles nunca mais na vida sofrerem por causa de Rodrigo. O afilhado de Mendonça pretende se vingar de Rodrigo pelo que ele fez a seu padrinho. Rodrigo ainda quer ficar com Valentina e não desistirá fácil dela. Mendonça surta ao saber que ficará paralítico. Sandra diz a Horácio e Alonso que contou ao velho que ele não voltará a andar nunca mais. José Miguel pede a Leonor respostas. Leonor diz que eles vão falar deles dois, de Frederico e de Rodrigo Gavilã. José Miguel diz à mãe que precisa saber de toda a verdade, por mais dolorosa que seja. Leonor diz que amava Frederico, mas ele não poderia dar um filho a ela. E por isso se envolveu com Rodrigo naquela época. E ele era um rapaz simples, sonhador. Ela conta que para ela ser mãe era uma necessidade, um desejo vital. José Miguel diz à mãe que o fim justifica os meios. Leonor diz que para ela tudo o que fez na vida valeu a pena por causa dele. José Miguel diz à mãe que mesmo sabendo que nas suas veias corre o sangue de Rodrigo, para ele esse tipo continua sendo o mesmo desprezível de sempre. E não pode acreditar que ela teve até o descaso de contratá-lo como capataz da fazenda. José diz que vai levar isso às últimas consequências. E hoje mesmo vai apresentar a denúncia. Leonor diz para ele fazer o que quiser, pois não vai interferir. José Miguel se nega a acreditar que Rodrigo seja seu pai. E diz que o único que é seu pai, que dirá seus filhos, é Frederico Montesinos. José Miguel diz à mãe que apesar de tudo, sempre agradecerá a ela por ter dado a vida para ele e ter salvo Valentina. Mas nada será igual entre eles. Arrependida, Leonor chora muito. Isabel pede à Maria da Luz que não entre no quarto de Ivana, pois só ela trará os alimentos para sua filha. Ernesto pergunta a Isabel como está Ivana. Isabel diz que mais tranquila. Ernesto abraça Isabel. Rodrigo pega suas moedas de ouro e comemora, porque tem muito dinheiro para começar uma nova vida com Valentina. O afilhado de Medonça vai à mina. Lá ele encontra uns explosivos e começa a detoná-los. O homem coloca fogo nas bombas e sai dele correndo. Rodrigo está se preparando para fugir, mas escuta com suídos. As bombas explodem e a caverna de Rodrigo treme, até que as chamas, por completo, começam a invadir o local que explode. O delegado, Filadélfio e a patrulha acham que Rodrigo e Valentina explodiram em pedaços da mina e faleceram. Horácio conta que Valentina está se recuperando na fazenda. Valentina informa Isabel de sua decisão e diz que não acusará Ivana pela morte de Benita, mas pede à tia que interne a bruxa em um hospital psiquiátrico. Isabel fica surpresa pela decisão da sobrinha. Maria da Luz diz à Valentina que o detetive Toledo acaba de chegar com as pessoas. Ivana se maquia e logo quer fugir da fazenda. Oscar diz a Ivana que todos sabem que ela matou Benita, que ela é um monstro e José Miguel a odeia. Ivana fica atordoada e pede que ele saia dali. Oscar desaparece. Ivana chora e treme. José Miguel diz a Sabino que continua sendo Montesinos, filho de Frederico, e Rodrigo não merece mais que sua rejeição e desprezo. Horácio e Alonso chegam até José Miguel. Horácio conta que Rodrigo morreu. Alonso conta que houve uma forte explosão na mina. José Miguel diz que ninguém escapa da justiça de Deus. Enquanto isso, Toledo e o casal que flagrou Ivana assassinando Oscar contam a Valentina e Isabel do ocorrido. Ivana não sabe de nada que está acontecendo e segue plena no seu quarto. Ela percebe que a porta de seu quarto está trancada. Maria da Luz se aproxima e diz que a mãe dela trancou para ela não sair. Ivana manda Maria abrir. Mas ela se nega e diz que Isabel e Valentina estão falando com Toledo e com as visitas que ele trouxe. Ivana se preocupa e finge um desmaio. Curiosa, Maria da Luz vai ao quarto da bruxa. Ivana reage e empurra Maria da Luz, que bate com a cabeça e desmaia. Ivana foge do local. Isabel conta a Toledo que sua filha parece ter um transtorno mental e seria melhor mandar ela para um manicômio em vez de ir para a cadeia. Toledo comunica a Isabel Valentina e Ernesto que Ivana será transferida para a cadeia do México e se estiver louca irá para uma instituição psiquiátrica. Mendonça diz ao afiliado que por culpa de Rodrigo ficará paralítico para sempre. O delegado diz a Mendonça que o verdadeiro nome dele é Úrsulo e ele está preso por várias irregularidades que cometeu. Ivana sai correndo pela fazenda completamente transtornada sem saber para onde vai. A moça corre pelo estábulo. Gabi encontra Maria da Luz caída no chão. Maria acorda com dor de cabeça. Maria e Gabi saem para procurar Ivana. Toledo diz a Valentina que fará tudo para agilizar os trâmites e Ivana ir para um hospital psiquiátrico. Maria da Luz diz a Isabel que Ivana fugiu. João diz a Leonor que houve uma explosão na mina e Rodrigo faleceu. José Miguel, Sabine, Horácio e Alonso chegam à fazenda de Valentina. Gabi diz a eles que Ivana escapou e precisam encontrá-la. Toledo irá ajudá-los nas buscas. Ivana corre bastante e consegue chegar a um lugar abandonado, um celeiro. Ivana se tranca dentro do celeiro. Lá ela tem suas visões com Oscar. Sofre e pede que ele deixe ela em paz, pois não quis assassiná-lo. Alonso diz a todos que Ivana correu para o celeiro. Valentina levanta para procurar por sua prima. O delegado vai ver Valentina e conta que essa manhã a mina que Rodrigo estava explodiu e ele morreu. Alonso diz a todos que Ivana se prendeu no celeiro. Ivana está dentro do celeiro e não quer abrir, mesmo com todos pedindo. Ivana chora e diz sozinha bem baixo. Valentina, irmãzinha, me ajuda, me ajuda, vem, vem, por favor. Oscar diz a Ivana que ela não virá e não ajudará ela, porque ela faz tudo mal. Ivana chora e diz que Valentina veio. Oscar diz a Ivana que ninguém poderá ajudá-la e ela irá para a cadeia. E todos saberão que ela não está grávida e sempre mentiu. Ivana toca na sua barriga e olha para o espelho. Oscar diz que ela não está grávida. Valentina diz a todos que eles têm que tirar a Ivana logo de lá, porque é muito perigoso ela ficar sozinha no depósito. Isabel pede à filha que abra a porta, pois ajudará ela em tudo. Ivana pega uma corda. Oscar atormenta a mente da mulher para não abrir a porta para ninguém. Ivana coloca uma mesa com um caixote em cima. Ivana olha para o espelho. Oscar diz a Ivana que o momento dela chegou e todos sabem quem realmente ela é e ninguém poderá evitar. Ivana diz que pode evitar. José Miguel pede a Valentina que volte para o quarto, pois está doente. Valentina diz que Ivana está mais doente que ela e que todos. Ivana olha para o espelho. Diz que tem um pescoço muito lindo e todos os homens a beijavam. Menos José Miguel. Ivana se pergunta se seu pescoço machucará muito com o que irá fazer, pois não gostaria de deixá-lo muito feio. Ivana chora. Sabino entrega Toledo e José Miguel machados. Eles começam a quebrar a porta. Isabel e Valentina suplicam para Ivana abrir a porta. Ivana sobe em cima da mesa, pisa no caixote, segura a corda e passa a mão pela sua barriga. José Miguel e Toledo tentam quebrar a porta. Ivana coloca a corda no pescoço e tira a própria vida se enforcando. Já é tarde demais. José Miguel consegue abrir a porta e todos se espantam ao ver Ivana pendurada na corda e sem vida. José Miguel pede a Deus que a perdoe e deixe ela entrar em sua casa. Valentina pede perdão por não ter chegado a tempo. Isabel chora. Moisés entrega a Enriqueta a petição para o divórcio deles. Ambos choram. Enriqueta diz a Moisés que não quer se separar dele e vai lutar para parar de errar e pede uma última oportunidade, pois precisa dele. Moisés abraça a mulher. Isabel diz a Valentina que quer ver sua filha e se despedir dela pela última vez. Valentina diz que Ernesto está se encarregando com os trâmites. Isabel pede a Valentina que perdoe Ivana por todo o mal que a causou. Valentina diz que não tem nada para perdoar, pois Ivana estava doente. Isabel chora muito e diz que apesar de todo o mal que a filha fez a todos, a amava e não sabe como irá viver sem ela. Valentina diz a tia para seguirem adiante, unidas e juntas. Elas se abraçam. Ernesto diz a todos que Valentina vai ficar com Isabel. na capital por um tempo e já deu a ordem para fazer um jardim no celeiro onde Ivana tirou a própria vida. José Miguel diz que a morte de Ivana o deixou muito triste. Ernesto diz que mesmo Ivana estando morta provocou coisas ruins. Padre Ventura diz que rezará por Valentina e Isabel e para Ivana terá paz em outro mundo. Paz essa que tanto precisa. Leonor se encontra com Padre Justino na capital. Justino diz a Leonor que a filha de Isabel tirou a própria vida essa manhã. José diz a Isabel que não há palavras para expressar o que sente nesse momento, mas lamenta profundamente o que ela passou. Isabel agradece. Leonor fica chocada ao saber da morte de Ivana. Justino diz que amanhã as enzas de Ivana serão colocadas ali na paróquia. Valentina agradece a todos pelo apoio, companhia e carinho. Ela diz que a noite viajará com a tia para o México. Felipe chega ali com o resultado da autópsia e diz que Ivana não estava grávida. Todos ficam surpresos. Valentina diz a José Miguel para ele falar com Ernesto, pois investigou o advogado Mendonça e ele pode recuperar as terras que tinha vendido a Rodrigo. Valentina pede a José Miguel que na sua ausência ocupe o tempo construindo a empacotadora de láctos. José Miguel diz a Valentina que sua mãe a resgatou da mina, pois no passado foi amante de Rodrigo e ele é seu pai. Valentina fica chocada e abraça o amado. No dia seguinte, acontece o belório de Ivana. Valentina e Isabel levam o corpo da mulher para a capital, em um lugar onde será cremada. Alonso diz a Gabi que já não tem nada o que fazer ali e agora nada impede que Valentina e José Miguel se amem. Mas não deixou de amar Valentina e sempre irá amá-la, mesmo não sendo correspondido por ela. Ele diz a Gabi que agora dará sentido a sua vida e viverá com seu filho. Gabi fica feliz pela atitude de Alonso. Ele diz que se deu conta do amor dele ser sincero por Valentina, em renunciar a ela contanto que ela seja feliz. Maria da Luz mostra a Cristina os pais de Valentina. Maria questiona a Cristina quem era seu pai. Cristina diz a filha que não sabe quem é o pai dela, pois foi estuprada por quatro homens bêbados. Há muitos anos atrás, Maria fica chocada. Maria da Luz pede à mãe que não chore, pois a ama muito. Toledo comunica a Nádia que com a morte de Ivana, o caso de Oscar se encerra. Nádia fica satisfeita e não sente pena da morte de Ivana. Valentina e Isabel seguram as cinzas de Ivana que estão em uma urna. José Miguel começa a planejar o projeto da construção da fábrica. Horácio vai à escola onde Gabi dá aulas. Ele toca violão e canta para as crianças. Valentina diz à tia que pediu adeus para elas assimilarem o que aconteceu com a Ivana e sabe que com o tempo irão se resignar e ficarão no México o tempo que ela quiser. Isabel agradece a Valentina e pede que ela se case com José Miguel, pois precisa vê-la feliz, já que é a única filha que lhe resta. Valentina dá um beijo na tia e a abraça. No dia seguinte, José Miguel termina seu projeto. Semanas depois, Timóteo avisa Horácio que Valentina está de volta ao povoado com Isabel. Todos recebem Isabel e Valentina com muita felicidade na fazenda. Leonor chega à fazenda de Valentina e todos ficam surpresos pela visita da mulher. Leonor dá os pêsames a Isabel pela morte de Ivana. Isabel agradece. Leonor diz à Valentina que acaba de voltar da cidade e quis vê-la primeiro. Leonor paga a Valentina pelo dinheiro que pediu emprestado para ela um tempo atrás. Valentina diz que a conta já está paga. Leonor diz à Valentina que só a separou do seu filho por causa de Rodrigo Gavilã. Valentina diz a Leonor que ela e Rodrigo nunca tiveram nada, mas sim em relação de trabalho. Leonor diz à Valentina que ela teve amores com Rodrigo e disso nasceu José Miguel. E Rodrigo se apaixonou por ela e por isso ficou com medo de um enfrentamento entre José Miguel e Rodrigo pela mesma mulher. Leonor diz à Valentina que Frederico era estéreo e ela queria muito ser mãe. Leonor pede que Valentina aceite o cheque que está pagando. Valentina entrega a Leonor as escrituras da casa dela do México. Leonor diz adeus a Valentina. Valentina antes agradece a Leonor por tê-la resgatado daquele terrível lugar que estava. Leonor diz que agora que Rodrigo morreu não há obstáculos para ela e José Miguel serem felizes. Valentina abraça Leonor e elas ficam em paz, finalmente né gente. Isabel diz a Ernesto que Leonor foi sincera em dar os pêsames a ela. Ernesto diz a Isabel que sentiu orgulho por ela ter superado essa pena tão grande. Isabel diz que apenas superou que sua filha já não está ao seu lado para seguir a vida com Valentina. Isabel diz a Ernesto que esteve pensando que ele é um homem só e quando Valentina se casar, ela e José Miguel terão sua família, seus problemas, suas coisas para se preocupar. Por isso acha que os dois poderiam ficar juntos, fazendo companhia um ao outro. Ernesto fica muito feliz e se emociona, pois era tudo o que ele queria desde o começo da novela. Os dois se abraçam. Leonor procura por Sabino e agradece a fidelidade para sua família e descrição quando tentou matar o cavalo de José Miguel e por todo seu passado. Ela diz que não merecia tanta lealdade da parte dele, pois isso é muito difícil para ela. Ela pede perdão a Sabino por não ter valorizado a tempo sua grande nobreza e pede que ele siga, sendo tão fiel como antes, que siga ajudando seu filho, pois precisam dele. Ela se emociona, mas pede que ele não a veja chorando. Sabino se emociona por Leonor, mulher tão dura pela primeira vez, e está demonstrando de coração seus sentimentos. Gabriela cumprimenta Isabel. Valentina chega ali e diz a Gabi que Leonor pagou a ela o dinheiro que devia e ficaram em paz. Ernesto comunica a Valentina que ele e Isabel estão juntos. Gabi e Valentina ficam muito felizes. Maria da Luz fica muito animada também. Leonor entrega a José Miguel as escrituras da Casa do México. Ela suplica que ele a perdoe, pois ele não pode escolher melhor mulher do que Valentina Vilaça. José Miguel perdoa a mãe e pede para esquecer em tudo. Eles se abraçam. Leonor diz que vai voltar para o México e já consegue um apartamento e um carro. E pode fazer literatura ou arrumar outra coisa para ocupar seu tempo e valorizar sua vida. José Miguel pede desculpas por sem coisas para fazer. Leonor diz que a partir de agora tudo será diferente. José Miguel sai e Leonor chora muito. Ela pega uma foto de Frederico e diz Não são palavras, Frederico. De verdade, vou mudar. José Miguel encontra a Valentina no cemitério. Ele diz que sentiu muita falta dela e se beijam. José Miguel pede a Valentina em casamento. Ela aceita. Os dois se beijam novamente. Muitos dias depois, chega o grande dia, o grande momento do casamento de Valentina Vilaça e José Miguel Montesinos. Padre Ventura e Justino decidem juntos casarem Valentina e José Miguel. Os noivos finalmente chegam ao altar. Mas nada mais poderá separá-los? Isso é o que vamos ver mais para frente. José Miguel agradece a Valentina por realizar seu sonho. E ela é a luz que o ilumina. A mulher mais linda de todas. Os dois se declaram um para o outro. Horácio diz a Gabi que em breve quer se casar com ela também. Todos estão felizes pelos noivos finalmente estarem juntos e unidos. Valentina canta para José Miguel e o deixa emocionado. Padre Ventura e Padre Justino casam José Miguel e Valentina e os declaram marido e mulher. Eles se beijam apaixonados. Todos aplaudem o casal. Rodrigo chega à igreja com sua perna de pau e todo desfigurado. O louco atira assustando todos. Leonor fica chocada. José Miguel pede a Rodrigo que os deixe em paz. Rodrigo diz ao filho que nunca, pois ele roubou o que ele mais amava e não vai deixar ele desfrutar desse grande amor. Rodrigo quase atira em José Miguel e Valentina, mas Alonso segura a arma das mãos dele e tenta desarmá-lo. José Miguel consegue desarmar o pai. Rodrigo é segurado pelos policiais. José Miguel diz a Rodrigo que sente pena dele, pois o ódio dele mesmo o destruiu. Rodrigo diz que se dá conta que não poderia ter melhor rival do que ele, que nunca se acovardou diante dele. José Miguel pede que Valentina não chore. Alonso diz a José Miguel que está do lado dele. José Miguel diz que eles estão em paz. José Miguel e Valentina se beijam com muita paixão. Os noivos saem da igreja. No fim do casamento, já está de noite. José Miguel e Valentina vão até a cabana de ambos. Lá, os dois decidem passar uma noite de amor. Valentina se entrega a José Miguel e fazem amor novamente. Anos depois, Mendonça e Rodrigo estão presos no mesmo lugar. Mendonça quer fazer da vida de Rodrigo um inferno naquela cadeia e manda o afilhado derrubar o velho. O homem derruba Rodrigo no chão e pega a perna de pau dele e joga para longe. Rodrigo come o pão que o diabo amassou. O defensor de Rodrigo, um careca feioso, ajuda o amigo. Rodrigo aproveita para assassinar Mendonça o enforcando. Os policiais chegam e levam Rodrigo. Acontece o batismo de Benita, filha de Valentina. Também é batizado José Frederico, filho de Valentina e José Miguel. Rodrigo é preso no calabouço. O nojento ainda pensa em Valentina e continua amando. Mas termina como merece, preso, desfigurado e sem uma perna. Acontece uma festa e todos brindam pelos filhos de Valentina e José Miguel. Leonor brinda pela Nora, pois graças a ela conheceu o verdadeiro valor da união familiar. Isabel agradece a Deus pela oportunidade de desfrutar de seus netos, por José Frederico e Cecília Benita. Valentina e José Miguel ficam na sua cabana. Ambos contam a história aos filhos, que há alguns anos ali naquela cabana começou uma história de amor. José Miguel diz ao filho que Alice apaixonou por sua linda Valentina, mulher de seus sonhos, sua vida. Valentina diz que o amor deles fará com que sejam felizes pra sempre. Os dois se beijam e são felizes com seus dois filhos, na sua linda cabana. Fim. E assim chega ao fim uma grande história. Foi uma honra narrar os resumos da novela Dona aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que viram os resumos semanais e diários, tá bom? Agora peço que me acompanhem em sortilégio. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.